Quem que mora ali na região da Fonte Nova, mudando o rumo da pronta completamente, minha mãe vai ter que sair de casa quando pra implosão que vai ser feita? Pois é, vai ser implosão, a Fonte Nova já tá pegando fogo lá, tá quase duro pra implodir. Os representantes do consórcio Arena Salvador 2014, da Defesa Civil, Daniela, realizaram reunião com a comunidade de Brotas pra orientar, né, esclarecer possíveis dúvidas sobre essa implosão do estádio da Fonte Nova que vai acontecer. Então, ontem o pessoal se reuniu, né, com os familiares, a demolição da parte superior da Fonte Nova vai ter duração de apenas 17 segundos, é uma coisa bem rápida, e vai acontecer às 10 horas da manhã do dia 29 de agosto. Aí o que é que vai acontecer? 14 ruas vão ser interditadas e cerca de 2 mil pessoas, 2.500 pessoas deverão deixar suas residências por um período de 5 horas. Com a implosão, vão ser gerados 29 mil metros cúbicos de concreto, muito concreto, e parte disso, essa é a grande pergunta, o que é que vai ser feito com esse concreto, né, todo esse material de um estádio que é difícil, né, esse concreto, segundo, né, o pessoal do consórcio vai ser reutilizado na própria obra e em outras obras que vinherem a fazer. O novo estádio vai ter capacidade pra mais de 50 mil pessoas, assentos, cobertos, camarotes, edifício, garagem, restaurante panorâmico, museu do futebol, sala de imprensa, milhões de coisas, centros de negócios, e deve ser entregue, viu, Daniela, em 2012. Então, o que é que vai acontecer? São apenas 17 segundos de implosão, enquanto isso, o pessoal do consórcio, obviamente, pensou, né, no conforto de todo mundo ali da região, vai tirar o pessoal dali por um período de 5 horas, só pra que não haja nenhum problema, nenhum tipo de coisa ruim pros moradores da área, e depois eles voltam, e acho que foi feito, tá sendo feito detalhadamente, pra que não haja nenhum risco de, sabe? Se esquecer a data e o horário, acesse o itaponline.com. Vai ou no blog de Felipe ou no blog do Bahia Noir, que aí você fica sabendo de tudo. Bom, agora vamos voltar pro futebol, vamos falar... Vai falar do Bahia, vou botar na minha cabeça. Vamos falar do Bahia agora? Ai, que dor de cabeça, tem que falar mesmo? É coisa boa. A gente não tem nada pra falar do Corinthians hoje, então... Sim, mas eu só quero ouvir do Bahia se for coisa boa, meu filho, porque se for coisa ruim, tenha paciência, já basta as misérias que acontecem. A coisa boa é que o Bahia entra em campo hoje pelo Campeonato Nordeste, agora tem coisa ruim, viu, eu vou te falar já já. O time treinado por Chiquinho de Assis vai enfrentar o Confiança às 6 horas da noite lá no Batistão, em Aracaju. A gente vê imagens do treino agora do Bahia, que vem acontecendo durante a semana. E o Tricolor, com esse jogo de hoje à noite, vai poder contar, viu, Daniela, com alguns reforços do time principal. Entre eles já é o Leandro Bonfim e Leandro, né, que havia sido suspenso, foi julgado e foi absolvido, e o René, o goleiro René. E por falar em time principal, o técnico Renato Gaúcho segue preparando a equipe para a partida contra o Figueirense neste sábado lá em Pituassu. E não temos uma boa notícia para a nação Tricolor, Daniela. Agora vem a notícia ruim. Não é notícia ruim, não, acho que é uma notícia boa, porque mostra que o Bahia está investindo bem. O garoto Vander, ele mesmo, que no meu ponto de vista, vem sendo destaque da equipe na temporada, nos últimos jogos, ele recebeu uma sondagem de um grupo de empresários que quer comprar o passe da jovem revelação. Então, o presidente Marcelo Guimarães Filho confirmou isso, disse que está rolando a conversa. Mas olha só, sabe quanto é que é a proposta mínima para tirar o Vander de lá do Bahia? 3 milhões de euros. E aí, Daniela, será que o Vander vai ficar 3 milhões de euros? Tem que perguntar? Para o empresário dele, né? E para o Bahia. Tem que saber. Agora, hoje em dia, o dinheiro manda em tudo no futebol. A gente sabe disso. É, hoje em dia. Antigamente, a gente conversando com ídolos do Bahia, principalmente, Baiaco, jogadores de antigamente, a gente fala, a gente jogava com o coração, jogava com... Hoje em dia não existe mais isso. Futebol hoje globalizou. Futebol é dinheiro, significa dinheiro. Todo mundo tem que criar alguma coisa, né? Então, se der a lógica, ele vai. Se der a lógica, ele vai. Eu acredito que não agora, nesses dias, mas acredito que deve ir, sim. Até porque é um menino novo, o Bahia deve liberar, até para ganhar experiência e também o dinheiro, né? Que vai ser bom. Vou até descer. Quem não quer ser baixinho, ele não é baixinho. Repare, eu estou de sapato alto e eu fico desse tamanho. Então, você vai ficar aqui do meu lado para a gente chamar o Vitória agora? Eu quero saber se a cadeia alimentar vai mudar. O peixe come o leão ou o leão come o peixe, meu filho? O normal seria o leão comer o peixe. O leão come o peixe não, meu filho. O leão come carne. Come carne, mas hoje ele vai comer o peixe. Hoje ele vai comer o peixe, viu, minha gente? Hoje ele vai comer o peixe. E rubro-negros, hoje é o grande dia. Aliás, grande dia não, grande noite. O Vitória entra em campo contra o poderoso Santos do Rei Pelé na decisão da Copa do Brasil. Viafra ainda não engoliu o motivo que o fez desfalcar o Vitória contra o Santos na primeira partida da Copa do Brasil. É que na semifinal contra o Atlético Goianiense, Viafra bateu o pênalti assim. Foi o terceiro cartão amarelo por causa da regra que proíbe a paradinha, mas que não estava ainda em vigor naquela partida. Ela só passaria a valer no dia 1º de junho, 10 dias depois do jogo. Por isso a revolta do Camisa 1. Com o desfalque de Viafra, quem assume o gol do Vitória na Copa do Brasil é o garoto Lee de apenas 22 anos. Revelação das categorias de base do clube e que até agora só disputou duas partidas como profissional. É o jogo da minha vida. O jogo da minha vida, sem dúvida. Até hoje, até os 22 anos, é o jogo mais importante para mim. Mas de baiano, Lee só tem o coração. Na verdade, ele é paulista. Foi descoberto por olheiros do Vitória quando jogava no time da Força Sindical. A oportunidade, enfim, chegou. Não será fácil uma final da Copa do Brasil contra o favorito Santos, que teve os quatro homens de frente, convocados pelo novo técnico da seleção brasileira, Mano Menezes. Pois é. E para os mais esperançosos, caso o Vitória consiga fazer uma boa partida, que eu acredito que vai fazer hoje, que o Vitória vem jogando bem fora de casa contra times grandes, principalmente, já está rolando a conversa aí. Não sei se são os pessimistas que querem esfriar lá o Peixe, mas o contrato do Robinho lá com o Manchester City, que é o time dele que ele tem contrato, o contrato dele vai até o dia 4 de agosto, justamente no dia da decisão contra o Vitória aqui no Barradão. Bom, na teoria, 4 de agosto, seu contrato, ele poderia jogar, mas o pessoal lá do Manchester já está querendo já chamar o menino já para voltar lá para se apresentar no dia da decisão. Mas eu acredito que o Santos não vai deixar isso acontecer, porque é um jogo importante, histórico, e o Santos não vai querer liberar o principal jogador de time, né? Ô, Felipe, eu vou lhe pedir uma permissão no ar. Eu tenho que mostrar uma coisa tão feia, rapaz, tão triste, uma mulher sendo presa, uma mãe. Eu não entendo para que tanto exagero, mas, enfim, tem que mostrar esse flagrante da tentativa de suborno. Então, eu queria pedir a você para a gente falar sobre o estatuto do torcedor. Amanhã, o presidente Lula sancionou uma lei que propõe mais rigor aos vândalos, que se dizem torcedores. E amanhã a gente fala disso? Amanhã a gente fala disso. Lula está de parabéns. Obrigada. Em cima, embaixo, no meio, passou o cartão, só alegria. Beleza, não esquece de entrar no blog, viu? ItapoOnline.com, aí você vai lá nos blogs, bola na rede, e você comenta, se você acha que a Daniela vai mudar para o Corinthians, deve mudar, deve confiar no Bahia, você entra lá e comenta, valeu? Até amanhã. E você responde se você é Bahia ou Vitória, se o ouvinte escreveu? Eu respondo. Se você escreveu, eu respondo se eu sou Bahia ou Vitória. Tá certo. A gente acredita nele. Eu estou acreditando em você. Tudo que você me diz, eu acredito. Não é não? Está falando, tenho que acreditar. Mas, gente, vou mudar de câmera. Vem, Abira, com sua câmera aqui para falar dessa tristeza. O que aconteceu, hein? Ai, na maior infelicidade, vou chamar o intervalo para, na sequência, a gente assistir novamente flagrante. Imagens exclusivas do momento em que uma mulher é presa. Ave Maria, uma coisa muito ruim, muito feia. Ela teria tentado subornar policiais. O menino, o filho, o rapaz, foi preso por tráfico de drogas. Ela foi para a delegacia e lá teria tentado subornar o policial e uma cena terrível, da hora. O policial prende a mulher. Veja aí. Você pediu pra mim? Ele que pediu. Eu pedi. A Dinalva. Puta, Ana Dinalva. Eu quero dizer, a senhora está presa em Flamengo, pra vir. Mas eu não tenho nada a ver, não. 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 Eu não tenho nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu não tenho nada a ver, não tem nada a ver. Eu não tenho nada a ver, não tem nada a ver. Eu não tenho nada a ver, não tem nada a ver. Eu não tenho nada a ver. Obrigado.